Música Sejam todos bem-vindos para a nossa aula do Pré-Enem. Nosso conteúdo que vamos considerar a partir de agora é o de Física. Eu sou o professor Hélio e é um prazer estar aqui com vocês. E para a nossa primeira aula de hoje nós vamos considerar assuntos, conteúdos que estão sempre presentes no Enem e que vocês estudam na sala de aula, fazem referência também com o seu cotidiano e que é cobrado no Enem a relação dos conteúdos que nós aprendemos em sala de aula com o nosso dia a dia. Então a partir de agora vamos começar uma jornada, uma caminhada até o Enem e vamos revisar alguns conteúdos importantes que estão sempre presentes no Enem. Vamos lá então? Vamos começar com o nosso conteúdo então agora que é sobre cinemática. Como todos nós sabemos, a cinemática estuda os movimentos sem considerar as causas desse movimento. Então a cinemática vai se preocupar com a questão da velocidade, a questão da aceleração, a posição em que o móvel se encontra, o tempo necessário para tal movimento. E para darmos início no nosso estudo da cinemática, nós vamos iniciar com o conteúdo de movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Esses dois assuntos importantíssimos que estão presentes no nosso conteúdo de física e também está presente no Enem. Conforme o próprio nome já diz, uniforme significa que algo vai ser constante, que não vai variar. Nos dois movimentos vai acontecer isso, vai ter algo que vai destacar como constante, que não vai mudar no decorrer do tempo. Vamos considerar então o primeiro, que é o movimento retilíneo uniforme, MRU. Em alguns livros nós encontramos também como MU, movimento uniforme. Então as duas expressões estão corretas. Nesse movimento retilíneo uniforme, nós temos aqui como característica principal a velocidade. Então quando a gente fala de movimento uniforme, associe com velocidade constante. A velocidade não vai mudar. E outro ponto importante é a questão da aceleração. Como a velocidade é constante, a aceleração vai ser nula. A aceleração vai ser igual a zero. Nós temos um exemplo aqui, no nosso slide, de um carro que saiu da posição zero, está indo para uma posição final de 100 km, com uma velocidade constante de 100 km por hora. O que isso significa para nós, no movimento retilíneo uniforme? Bem, conforme nós sabemos, no nosso dia a dia, talvez isso seja impossível. Um carro manter uma velocidade sempre constante e não mudar. A gente sabe que isso não acontece. Mas na física a gente considera esse exemplo em pequenas posições, em pequenos espaços, partículas menores também, para considerar o movimento retilíneo uniforme. Nesse caso aqui é uma suposição do que aconteceria se isso fosse possível. Por exemplo, quanto tempo o carro gastaria para sair da posição zero até chegar em 100 km? Ora, se nós sabemos a velocidade dele, que é 100 km por hora, a gente tem uma ideia que ele vai gastar uma hora nesse percurso. Isso significa dizer, então, que em 30 minutos ou meia hora, em qual posição o nosso carro vai se encontrar? Isso mesmo. Se você pensou em 50 km, está correto. Então, essa é a posição que ele vai se encontrar. 50 km depois de 30 minutos de viagem ou meia hora. E isso é claro, considerando que a velocidade é 100 km por hora. Uma velocidade constante. Certo, então? Então, não esqueça, quando você ouvir falar de MRU ou MU, movimento retilíneo uniforme, o que nós temos aqui como característica principal? Velocidade. Isso mesmo, velocidade constante. Não esqueçam desse ponto. Dentro ainda desse assunto, nós vamos ver agora o movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a característica desse movimento? A aceleração. Diferente do outro, que a velocidade era constante, a aceleração era igual a zero, agora a aceleração é constante. Quem vai ser modificado agora? A velocidade. Como exemplo, mais uma vez aqui, o nosso carro, vamos supor que ele esteja em uma aceleração constante de 2 m por segundo ao quadrado. Então, ele vai variar a sua velocidade com essa aceleração. Isso significa dizer que quando o carro sai do marco zero e chega lá no marco de 100 km, a velocidade dele vai sendo modificada. Então, essa é a característica fundamental, ou que caracteriza o nosso movimento retilíneo uniformemente variado. Aceleração constante. Vamos lá, então, revisar, pessoal? Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Movimento retilíneo uniformemente variado, aceleração constante. Por isso que ele recebe esse nome de uniforme e uniformemente variado. Dentro do MRU, nós temos a função horária da posição e gráficos, que nós vamos considerar a partir de agora. Lembrando que os gráficos sempre são pedidos também no Enem. O Enem exige que você saiba interpretar e identificar os dados dos gráficos. Então, nós vamos considerar algum desses a partir de agora. Vamos ver primeiro aqui a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Nós temos aqui como característica principal essas variáveis. S, de posição final, igual a S0, que é a posição inicial, mais o V, que é a velocidade, vezes o tempo. Interessante notarmos que essa função, alguns professores na sua sala de aula, talvez até associe com uma palavra, né? Sovete. É uma técnica que a gente usa, né? Para a gente poder lembrar dessa equação. Mas para você também não esquecer, é só você fazer uma associação do que você estuda lá no conteúdo de matemática. Função do primeiro grau. Lembra lá da função do primeiro grau? Y igual a A vezes X mais B. É a mesma função, pessoal. Só foi trocada as letras, né? A gente colocou outras variáveis aqui. Mas é a mesma função que você estuda no conteúdo de matemática. Então, é só fazer essa associação também para não esquecer, então, dessa função. Nós temos aqui, então, os gráficos que a gente vai usar no movimento retilíneo uniforme. Nós temos aqui o primeiro gráfico, que mostra a velocidade positiva. Vocês notem que a reta está começando lá do S0, né? Abaixo do T e está subindo. A mesma coisa está acontecendo com o terceiro gráfico. Velocidade positiva. Só que o S0 está acima da reta do T. Mas nos dois casos, do primeiro e terceiro gráfico, vocês têm um movimento progressivo. O que isso significa? Significa dizer que a velocidade é positiva. Então, o movimento progressivo dentro do MRU significa velocidade positiva. No segundo e no quarto gráfico, nós temos a reta decrescente. Vocês podem ver que é o mesmo gráfico que a gente usa lá na função do primeiro grau da matemática. A reta também está começando ali do S0, né? Da parte positiva. Está certo. Está decrescendo, passando ali da reta do T. E também o quarto gráfico, a mesma coisa. Nesse caso, vocês vão chamar esse movimento de retrógrado. O que isso significa dizer? Que a velocidade é negativa. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Velocidade positiva, movimento progressivo. Ok até aqui? Então, lembre-se dessa função horária que nós vamos ver muito, né? Vocês vão poder utilizar muito nas questões. Também nós temos aqui o gráfico da velocidade, né? Que a gente também é o mesmo gráfico que a gente encontra lá na matemática. Como a velocidade é constante, positiva, a reta fica acima da reta do T. Já o do retrógrado, né? Vocês podem ver que a reta fica abaixo do eixo T, ó. Então, apenas para dizer quem é progressivo e quem é retrógrado. No caso aqui da função horária, né? Do MRU e os seus gráficos. Nós vamos ter agora, pessoal, uma função horária do MRUV e os seus gráficos. Note que nós temos aqui duas funções para o MRUV. E nós temos uma equação aqui também que é muito utilizada, que vai nos salvar muito nas questões que podem estar caindo aí no Enem. Vamos ver aqui a primeira função, que é a da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. Note que essa função, pessoal, é similar do que a gente acabou de ver agora da posição, da função horária da posição do MRU. Só que agora nós trocamos novamente as letras. No lugar do S vocês colocaram o V. No lugar do S0 está o V0. E no lugar do V nós colocamos o A. Quem permaneceu no mesmo lugar é o T, que é a nossa variável constante. Então essa função se chama função horária da velocidade. Função horária da velocidade do MRUV. E nós temos aqui que o V é velocidade final, V0 é velocidade inicial, o A a aceleração e o T significa o tempo. Já na segunda equação, que algumas pessoas chamam de sovetão, porque é maior do que a do sorvete, né? Nós temos ali o S de posição final, o S0 de posição inicial, V0 de velocidade inicial, o T de tempo, e o A agora está aparecendo, né? A aceleração vezes T ao quadrado. Essa função, pessoal, nada mais é do que a função do segundo grau, que a gente estuda lá na matemática também. Lembram? E Y é igual a A vezes X ao quadrado, mais B vezes X, mais C. Então só trocou também as letras, né? E foi colocado outras variáveis aí, então. Agora a equação de Torricelli, ou a equação de Torricelli, nos ajuda muito para resolver as questões onde nós não temos o tempo. Vocês viram ali a associação que ele faz? V ao quadrado de velocidade final igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes o A de aceleração, vezes a variação de posição, ΔS. Essa equação, pessoal, nos ajuda muito porque as questões, talvez, peça lá a posição final, inicial, ou a velocidade ou a aceleração, mas ele não dá o tempo para nós na questão. Quando isso acontecer, a gente usa muito a equação de Torricelli, então, que vai nos ajudar e nos auxiliar nessas questões. Certo, então? Então lembrem-se dessas funções horárias. Lembrando que o MRU tem apenas uma função horária. Já no MRUV nós temos duas funções horárias e mais uma equação que nós chamamos de equação de Torricelli. Vamos ver aqui o gráfico, então, do MRUV. O primeiro gráfico aqui, pessoal, nós temos aqui uma parábola, meia parábola, com a concavidade voltada para cima. Quando isso acontecer, lembre-se, a aceleração é positiva. E nós chamamos esse movimento de movimento acelerado. Certo? Notem que também é o gráfico lá da função do segundo grau que a gente encontra lá na matemática, né? Nós temos lá também uma parábola, né? Com a concavidade voltada ou para cima ou para baixo. E vai acontecer a mesma coisa que os gráficos para nós. Esse é o primeiro. O segundo gráfico já vai mostrar para nós aqui, então, a concavidade voltada para baixo. E quando isso acontecer, a aceleração vai ser negativa. Nesse caso, nós chamamos o movimento de retardado, porque a aceleração vai diminuindo ao longo do tempo. Então, esses são os dois gráficos que nós temos aqui da posição em relação ao tempo do MRUV. Os outros dois gráficos que nós vamos ter agora do MRUV é o da aceleração. Nós temos a aceleração constante. Quando a aceleração for positiva, ele vai ficar acima do eixo do tempo. E se a aceleração for negativa, ele vai ficar abaixo do eixo do tempo. Lembrando que a aceleração positiva é uma aceleração que a gente vai considerar para nós para poder resolver as questões de forma mais adequada e a negativa, lembrando que se chama de movimento retardado. O primeiro movimento acelerado e o segundo movimento retardado. Então, os mesmos gráficos que a gente encontra lá na matemática, na função do primeiro grau, nós encontramos aqui. Vamos aqui para as questões então de revisão que sempre estão caindo aí no Enem e vamos revisar algumas delas. vamos ver aqui a primeira. Essa questão caiu no Enem de 2020 e veja que interessante essa questão. Nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, anota essa velocidade aí, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, um carro percorre uma distância de 50 centímetros entre os dois sensores no tempo de 20 milissegundos. Olha que dado interessante nós temos aqui. Nós temos a distância 50 centímetros e o tempo de 20 milissegundos. de acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito para vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de 7 km por hora da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado o valor da tolerância do aparelho. O que ele pede então depois? Além disso, ele pede o seguinte, nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Nós temos aqui as alternativas de 38 km por hora até 97 km por hora. Então, qual dessa alternativa nós marcaríamos então nessa questão? Vamos lá para a resolução então, como é que a gente poderia resolver essa questão? Para resolver essa questão nós vamos utilizar essa equação aqui bem fácil da velocidade média, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Significa que encontrarmos a variação de espaço sobre a variação de tempo. Lembram que lá na questão ele deu o ΔS para nós e o ΔT? Quanto é que vale o ΔS? 50 cm. Lembram? Esse dado estava lá no texto. e o tempo 20 milissegundos lembrando que mili é 10 a menos 3 então por isso que nós vamos substituir, né? Vai ficar 50 dividido a 20 vezes 10 a menos 3 só que tem um detalhe pessoal note que a distância está em centímetros precisamos transformar esse valor para metro quanto é 50 cm para metro? Basta a gente fazer aquela conversão, né? dividir 50 para 100 então 50 cm vale 0,5 m agora sim nós vamos dividir 0,5 m para 20 vezes 10 a menos 3 quando a gente faz essa divisão olha a resposta que nós temos 0,025 vezes 10 a terceira metros por segundo mas professor o 10 a terceira não era menos 3 por que ele está positivo ali? é porque ele foi para cima ele foi para o numerador ele saiu do denominador e foi para o numerador quando isso acontece o sinal dele muda por isso que o 10 a terceira ficou positivo então agora ficou fácil, né? 0,025 vezes mil 10 a terceira é mil equivale a 25 metros por segundo mas a resposta lá professor estava em quilômetros por hora o que eu faço agora? Basta a gente transformar esse valor para quilômetros por hora então vamos usar aquela regra, né? que é usar o 3,6 então a velocidade média vai ser 25 vezes 3,6 que é igual a 90 quilômetros por hora ah professor tinha essa resposta lá no para marcar 90 quilômetros por hora não tinha? tinha sim pessoal era a letra D, né? você marcaria essa resposta? claro que não, né? mas por que não se nós encontramos 90? mas lembro lá no finalzinho do texto da questão o que ele falou ele disse que era para descontar a velocidade de tolerância você lembra qual era a velocidade de tolerância lá que ele pediu para descontar? 7 km por hora então 90 menos 7 vai dar alternativa C olha que pegadinha nessa questão, hein? a gente com certeza marcaria a letra D mas não é a letra D é a letra C questão de leitura que o Enem exige muito também da nossa parte não é só fazer cálculos a gente precisa interpretar o texto para resolver a questão então essa é a resposta que nós marcaríamos aqui a letra C de 80 km por hora próxima questão no Enem de 2012 uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível para tanto a equipe de logística analisa o projeto desde a empresa até o local da entrega ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes no primeiro trecho a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km no segundo trecho cujo comprimento vale 60 km a velocidade máxima permitida é 120 km por hora supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega nós temos as alternativas 0,7 1,4 1,5 2 e 3 horas então qual alternativa nós vamos marcar aqui corretamente então vamos lá para a resolução vamos começar aqui com o trecho 1 vocês lembram que ele deu dois trechos não foi isso e novamente nós vamos usar aqui a fórmula da velocidade média delta S sobre delta T já que ele deu para nós a velocidade média e deu delta S o percurso então vamos achar o tempo que ele vai gastar no primeiro trecho nós temos o seguinte que o delta S vale 80 km e a velocidade 1 que ele anda que ele pode andar no máximo é de 80 km por hora fazendo a divisão aí nós temos o que? 80 dividido para 80 ele vai gastar uma hora no primeiro percurso percurso ok até aí? segundo trecho ele o percurso do segundo trecho é de 60 km mas a velocidade dele ele pode andar até 120 km por hora ora 60 dividido para 120 é igual a 0,5 horas fácil né pessoal? nós encontramos nós encontramos aqui o tempo de viagem de cada um dos trechos certo? o que que a gente precisa fazer agora? apenas somar os dois valores então nós temos o seguinte a partir de agora que uma hora mais meia hora equivale a 1,5 horas então qual será a alternativa para nós marcarmos? a letra C né 1,5 notário pessoal não é difícil fazer essa associação bem simples né não precisou utilizar aqui muitas equações nem a função horária nós utilizamos apenas a a fórmula da velocidade média porque nós temos ali o delta S a variação da posição e a variação do tempo também então essas foram as duas questões que nós revisamos aqui para vocês que caíram no Enem nos anos anteriores e que a gente pode então continuar estudando né revisando esse conteúdo nós temos aqui também os links para você aprender um pouco mais vai ficar disponível tá para vocês no site do eduque tá .ce.acre vocês podem acessar aqui o nosso site do eduque nós vamos disponibilizar disponibilizar para vocês né essas questões mais questões também resolvidas para vocês ok lembrando pessoal que a gente precisa sempre estar estudando aí revisando esse conteúdo como disse Albert Einstein né aprenda com ontem vivo hoje tenha esperança para o amanhã então isso também cabe muito para o Enem então faça isso né não desistam tá persistam realmente nos seus estudos e tenha certeza que tudo vai dar certo então nós queremos agradecer a atenção de vocês e até a nossa próxima aula do pré-Enem ok então até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto